Querem explicar aos nossos fiéis espectadores e ouvintes o que é que estamos a gravar mais tarde? Bom, este episódio está a sair à quarta-feira, não é? Habitalmente é terça. Já jogou o Sporting com o Famalica. Eu acho que eu acho que é... O Sporting já foi campeão ou não? Não sei, vou aqui perguntar o meu futuro. Aqui a questão é, eu e o Vasco estivemos às portas da morte na última semana. O Tomás, não. O Tomás, explica-nos tu se isto é uma coincidência. Não sei, podemos ter ali o café e se calhar... Terminaste a água. ...e qualquer coisa no café. Aliás, hoje de manhã eu voltei a tirar-vos café. É verdade. Porquê que será? E o meu não estava a comer de sabor. E o anda bacana, não querem café? Cheio? Sim, sim, excesso de simpatia, não é? Sim, sim, sim. E há mal tudo isso. Não, esse é o meu. Mas por acaso... Tem que me obrigar a provar primeiro. Tenho outra teoria, que é Tiago Almeida teve sintomas antes de eu ter. Teve na terça, mas apareceram na quarta. Foi para as relógios, no final de semana, divertir-se, tomar álcool e abraçar esportinguistas. Eu fiquei em casa a cuidar de mim e do meu corpo, que é o meu santuário. Como diz que és. Exatamente. E parabéns pelo teu corpo. Muito obrigado. E de repente, estou doente, o que me faz crer que isto pode ser a doença do campeão. Pode ser a doença do Sporting. E não sei como é que vai parar o meu corpo, senão, como o meu colega geralmente... É mais grave porque a Covid, não é? É muito mais grave. Eu dei por mim a dizer bem do Rubén Amorim. Ah, pois, pois. No pico de febre. E haveras conferências. Aliás, tu estiveste doente em casa, haveras conferências. Do Rubén Amorim. E agora, tu o viste para trás desde o início da época. Sim, sim, claro. Porque ele tem imensas views. Sim, tem imensas views, é verdade. Tu alucinações de febre durante a semana, aos berros. Isto é jogo a jogo. Exatamente. Isto é jogo a jogo. A mandar os gays aquecer. Não, mas tu fizeste isto, não? Meteste aí um loop de conferências de Rubén Amorim. Epá, o que eu fiz foi tentar não morrer. Essa é a primeira. Essa foi a primeira. Para ver Rubén Amorim mais tempo. Para ver Rubén Amorim mais tempo. E... Epá, e acima de tudo, o que eu mais pedi foi não morrer para poder estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado, tia. Olha... E conseguimos. Pareceu de sonso ou é real? Ah, achei que é totalmente falsa. Mas bonito. Mas também não me cabe a mim agora estar a fazer isto despertinho. Porque eu sinto que nós utilizamos o adjetivo de sonso para tudo. Eu não. Eu uso... Tu usa verdadeiro mesmo. Não, o Vasco é meio... Eu sou muito específico quando uso. O Vasco é meio dicionário, pá. Tu há de ti que... Se tu és uma palavra que não encaixa naquela definiçãozita... Há que esquecer sonso? E sem empatia? Sem empatia? Ele é dentro do ar. Dentro do ar, dentro da atmosfera. Tu és as maiores cobras que pá aqui é. Não sou. Desculpa, tu trocas-te pá ali, depois vais pá aqui e depois vais pá ali outra vez. Como? Eu vi este momento. Cobras ou serpente. Por ti. Já sabia. Porque o Fóculo do Porto está em vista de deixar de ser matematicamente campeão. O Fóculo do Porto está em vista de poder ser. Sabes que aconteceria este episódio? Pode já não ser. O Fóculo do Porto pode já não ser matematicamente possível chegar ao título. Ah, olha. Com a matemática conhecemos hoje. Sim, pois. Porque pode ser, entretanto, desenvolvido algum teorema que resolva o problema. Teorema de quê? Teorema de ceição. Ok. Ceição empregada de Sérgio Conceição. Sim, exatamente. Vai dar as escolas. Mas, se o Sporting vence hoje os Fama Boys... Sim. Que provocaram de sabor no recente fim de semana. Provocaram de sabor ou não. Ou não. Põe empate. Nós neste momento temos que um futebol bom para o empate. Mais um jogador expulso. Evan Nielsen. Sim. Ah, é verdade. Tens algum tipo de comentário? Pá, fica difícil para mim. Percebes? Fica muito difícil para mim vir para aqui todas as semanas. Queres a ganhar alguma coisa, não é? Se tu pudesses voltar atrás apagavas aquela... Não, nunca. Não apagavas? Aliás, podem passar em loops. Se quiserem. Ok. Podem passar onde quiserem. Mas olha que o Iocard também não está em altas. Já teve nada. Sabes que o Porto, por falar disso aí... Antes do jogo com o Famalicão, vocês têm que registrar esta. Sim, entretanto já fez 5 golos. Sim, fez 5 golos ao intervalo. Até ao intervalo. Mas antes disso, o Porto... Se o Sporting ganharem hoje ao Famalicão e o Porto ficar afastado do título, é a primeira vez na Era Pinta Costa, eu li isto hoje de manhã, que o Porto fica a redar do título a 5 jornadas de fim. Antes. Ok. Tipo, li hoje... Pá, procura aí, vai. É capaz, é capaz. Tipo, mete só... Primeira vez Pinta Costa, Porto, título. Pá, não sei. Primeira vez Pinta Costa, já estou mesmo a ver. Porto, título. Título, Porto. Já. Não, não vai aparecer nada. Pá, pois não... Mete mais futebol, desculpa lá. Vai aparecer tipo, é o Carolina. Mete só mais futebol. Primeira vez Pinta Costa. Não, mete mais futebol no mesmo site. Ele disse-me que tinha experiência. Ah, está aí, já. Está aí. Resultado do Sporting, pode selar pior registro. Azul e Brancos em risco de focar matematicamente a redar-lhes o título, como a matemática está hoje em dia ainda. Sim, calma, porque entretanto há decisões de amor. Podem ser desenvolvidos... O que nunca aconteceu nos últimos 50 anos. É pá... E a imagem, são os dois do Porto a vomitar todos. Depois de uma ganda noitada. É verdade, é verdade. É um descontrolo emocional. Foram estes três que foram... Não foram, não foram. Mas já foram quatro. O que é que passou? Mas não foram estes. Pá, eu não sei muito bem. Eu fui apanhar um bocado de surpresa. Mas defendes o treinador. É pá, é complicado. Eu não sei, não estou nos treinos. Não sei o que aconteceu, mas o António Martins, que é um jogador pelo qual eu tenho uma grande estima, apesar de achar que, enfim, que sequer não tem qualidade para ser titular, mas é um jogador que eu vejo muito esforço e amor ao clube. Ser afastado por falta de esforço... Sim, e o Jorge Sanchez, estás a gostar dele? O Jorge... É pá, o Jorge... Imagina, o Ivan Raim. Eu sei que o Ivan Raim é um jogador que... Com algum potencial. É não, estou em potencial. Mas que eu imagino que nos treinos possa ser meio tipo... Agora, o Tony Martínez. Também não estou a ver. Eu acho que o Tony Martínez é insatisfação por eventualmente poder... ter saído e não ter saído. Pois, e depois não ter minutos, não é? E não ter minutos. Porque ele vinha de umas temporadas a ter minutos. Não, e era um bom suplente. Exato. Não é um grande jogador. Tem que chamar-te a Lisman, Tony Martínez, ou não? É um avançado útil. Era um avançado útil. Já não é, já não é. Era um avançado útil. Agora tens pechado o Taremi. Agora voltou o Taremi, verdade. Verdade. Isso desmagoou-te, não. Voltou. Não, nada. Querias que um jogador que... Não, já assinou pelo Inter. Já assinou pelo Inter. Está tudo bem. Nós funcionamos assim. Nós com a gestão que temos tido há últimos anos... Estás bem? Tudo. Então tu me pus uma cara. Sim, mas supostamente o tema aí é o facto dele, sem ser a rebelia do clube, ter ido assinar ou algo deste centro. É pá, está bem. Eu percebo. Está tudo bem. Não faz parte das regras. Eu não posso... Eu acho que depois afastar o jogador, se ainda temos... Não temos ninguém melhor. Que eu vou-me prejudicar a mim. Eu no lugar do Taremi dizia assim. O Taremi tem pouquíssimos golos esta época. Pois está. E no lugar dele diziam assim. Então tu foste assinar com o Inter sem autorização. Ele dizia para isso, faz parte da minha religião. Matavas com esta. Ele dizia o quê? Achas que é um poupou? Pá, o gajo é lá muçulmano ou o quê? Afastar assinar pelo Inter diz que faz parte da religião. Pois não podes discutir. Não vais questionar, pá. Calma aí. Tu percebes alguma razão disto? Pois. E em termos de campanha eleitoral? Vamos ver. Vamos ver. Não sei o que esperar. 27 de Abril está à porta. Eu acho que estes resultados... Agora os inícios do episódio são sempre a puxar pelo vaso. Não, só... Sempre. Eu já estou na fogueira e vou sempre. Eu gosto de te ouvir, é só isso. Muito obrigado. Mas não sei, vamos ver. Eu acho que estes resultados ajudam ou não ajudam. Porque na verdade, pois a retórica que se cria, e que foi criada um bocado pelo treinador Sérgio Conceição, foi de... Isto é um ataque ao norte. E isso geralmente é também um bocadinho a retórica da campanha do Pinta Costa. Portanto, eu fico na dúvida se isto ajuda ou não ajuda. Isso entra para top Q de teorias mais hilariantes já elaboradas? Não é uma teoria nova, eu acho. Não é de tudo. Da parte do Sérgio Conceição, se calhar não é muito usada. Mas é o que o Vasco estava a dizer em termos de campanha e de crescimento dos últimos anos. Eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido o Porto perder um jogo. Uma coisa é dizer descentralização e Lisboa é conta e aquelas coisas todas. Isso é uma coisa. Outra coisa é, tu dizeres que o Porto acaba de empatar o jogo. Dois iguais com o Flamengo Alicão em casa. E vir o treinador dizer, pá, que querem acabar com aquela região do país. Não, não. E o mais hilariante, dizes tu, é que o Flamengo Alicão é no norte. É mais a norte até. Tipo, tu estás a achar. E o Braga está em quarto. E o Vitória está em quinto. Mas eu gostava que o jornalista perguntasse assim. Oh, Sérgio, desculpa lá que eu só tenho aqui uma questãozinha pequenina. E dissesse assim. Então, querem acabar com qual mesmo? Com o norte. E dissesse. Mas o Vitória e o Braga. E o Rio Arra. Mas eu acho que é assim esse tipo de frase nas conferências que ele tem dito. Passa, não é? Não foi a única. Não. Mostra o tal desgotamento. Ele está cansado, não é? Sim, sim. Claro. Ele está muito cansado. E é uma opinião emocional, não é? Percebe-se isso. Sim, mas... Eu acho que... Repara, eu acho que... Não, no sentido que é. Eu acho que ele, no final da época, no início da próxima época, com mais serenidade, não tem a mesma opinião. É isso que eu estou a dizer. Sim, mais distanciado. Claro. Agora, eu acho que... Vocês não confiam mesmo na serenidade. Em 2024. Em 2024. Um treinador tem que ter alguma autocrítica. E alguma capacidade de reconhecer erro. Por exemplo, o Schmidt. O Schmidt. Não me lembro de alguma vez, nesta época, ter reconhecido... Por acaso, não jogámos assim tão bem. O adversário fez isto e isto e isto. E foi muito melhor do que nós. E escolhi aqui este jogador mal. Devia ter jogado o outro. Qualquer coisa. Qualquer coisa que se serene os adeptos. O que o Schmidt faz é... Não, não. Eles depois estão cá todos a fechar as meias finais. Isto é o Benfica. O Lisão já me tinha dito. Estás a perceber? Sim, sim. Isto só incendeia mais. Percebo. Percebo. Claro. Mas eu acho que aqui a questão mais virando para o Porto é como a discussão está a ser sobre as arbitragens e se fomos roubados e se havia um penalti e se havia um amarelo, se ia ter sido expulso. Acaba por nem sequer haver espaço para a reflexão de porque é que não estamos a jogar bem. O Porto não está a três pontos. Exato. Não tem nada a ver com os árbitros. A distância não tem nada a ver com os árbitros. Nós acho que fomos prejudicados pontualmente. Na minha opinião, que não vejo os jogos todos, não me parece que tenhamos sido mais prejudicados que outros clubes. O Sporting, o Di Maria também devia ter sido expulso. O Benfica, o Ilman devia ter sido expulso. Isto é o tipo de episódio. Não me parece que tenhamos sido mais prejudicados. Não, não. No sentido que é. Os erros de arbitragem acontecem com todos os clubes. Não parece que o problema do Porto este ano tenha sido um roubo escandaloso todas as jornadas e por isso não estamos mais próximos. Eu acho que não jogamos bem. O Porto é claramente dos três equipas que têm mais vulnerabilidades. Mas, olha, o Zé Pedro, ou o Jorge Sanchez, ou o Gruites no lugar do Alan Varela, não estão nada. Eu também acho que, enfim. Ou o Fábio Cardoso quando joga. O Porto é a equipa que tem mais limitações individuais. Sim, sim, sim. Mas mesmo assim, não está a funcionar como equipa. Mesmo o Ivan Rame a jogar à esquerda, está desenquadrado. Percebo-te. Mas pronto, vamos ver o que é que acontece da eventos de cidade. Agora o Evan Nielsen, pronto, está enfatizado. O Evan Nielsen, isto é um azar. Se o Evan Nielsen acha que isto lhe está a acontecer a ele, imagina o que é que me está a acontecer a mim. Sim, sim. Tipo, se o Evan Nielsen acha que está mal na vida, imagina eu, que vim para aqui, de bocas cheias, dizer que eu prefiro o Evan Nielsen ao Jokeres, e disse isto, e mantenho-me ao lado desta minha afirmação, se calhar me digo mais baixinho, mas saberes. Disse isto, e a partir daí, bem. A estação, ele foi ao chão ali no primeiro golo. Foi ao chão, na bola. Foi ao chão, lutador. Lutador, suor. Sim, sim, mas também imagina, não posso ser aquele maluco que, até agora, todos os detalhes, meninos detalhes. Bem, cumprimento-lhe todos. Vocês viram que ele... Mas como é que ele caiu? Ele teve a alas de judo. Ele é um homem que sabe cair. Sim, sim. Muito bom. Não posso. Mas pronto, o Sporting, mais uma... Um jogo simples, não é? Mais um bom jogo. Mais um licente. Dá muito... Gosto muito de ver trincão assim. Não foste a Barcelos, então? Não fui a Barcelos. É pá, fiquei triste. Tinha tudo marcado já. E sexta-feira... Imagina-me uma coisa, e se o Sporting é campeão e tu estás neste estado? E se for campeão no Dragão? Ah, é verdade, pode ser campeão no Dragão. Se o Sporting for campeão em Nova Iorque... Em Nova Iorque? No Dragão... É a casa do Sporting. Eu vou estar em Nova Iorque. Ah, pois é. Portanto, cuidado, Nova Iorque. Não, portanto, temos aí um problema, não é? Não apetecia muito... Se acontecesse, mas... Você vai a um restaurante português, nesse dia? Não sei, por acaso, para ver o Porto Sporting em Nova Iorque, até vou lançar aqui pergunta. Times Square, não? Tipo, onde é que eu vejo o jogo? Pode haver uma casa do Sporting em Nova Iorque. Eu já pesquisei, não encontro bem. Já mandou o Benfica. New York para aí. Encontrou uma página de Facebook chamada Sporting em Nova Iorque. Não, deve haver, de certeza. Sim, tem que haver. Mas deve haver também do Benfica. Pois é, sim. Não vai haver o Porto Sporting na casa do Benfica. Não, mas pá, dá muito gosto ver o Trincão a jogar assim. E por acaso estava... Está soltinho. Está soltinho. E acho que hoje é capaz de ser... E o Bragança, o que cresceu? Pô, é impressionante, pá. E o Rubano mandou ali um sorrisinho na conferência de imprensa, que pareceu que o Bragança vai ser titular hoje. Não estou a ver o que estás a dizer. Mas eu acho que é o Benfica da melhor forma. Está acima do Maurito, apesar do Maurito ter feito um grande jogo. Foi isso, perguntaram-lhe, já não sei o que é que foi. Mas deve haver uma boa sequência o Bragança. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Ainda por cima, quando toda a gente o dava como morto. O gajo veio de lesão. Teve um ano parado, não é? Sim, sim. Mas cresceu muito sem bola. Está em pressão, rouba mais. Aliás, há um golo que é... Sim, sim. Ele rouba e assiste. O que dá gosto de ver ali é que tu estás a ganhar 3-0 e o Gil Vicente está sufocado. Ninguém para de correr. Sim, sim. E ficou resolvido na primeira parte. Sim, sim. Que é logo bom para poderes rodar e não sei o quê. Não, e podes jogar a dois jogos, Gil Vicente e Famalicão. O onze do Sporting e Famalicão vai ser com quatro ou cinco jogadores diferentes. E está tudo bem. E não se nota muito no rendimento da equipa. Um Quaresma que estava há algum tempo sem jogar certinho. Tenho também... Para a gana-se a Maurita, vais rodando até jogar os dois, sei o Human. Sim. Não foi por aí, aliás. Foram os dois melhores, juntamente com o Trincal. O canto foi bom. Sim. Mais criativo da época. Sim, sim. Pá, tenho pena do Pote que acho que o gajo não vai ao Herói e Mercier. Tipo, ou seja, é capaz de ser... Eu acho que mais facilmente vai ao Trincal. Acho que é capaz de ser a última oportunidade que o Pote tem de ir a uma competição, assim, internacional. Última, não sei, mas... Tendo em conta que, se o Sporting for campeão, o Pote, uma das figuras da época, se ele não for agora, tinha que ir ao Mundial daqui a dois anos com uma super época ainda melhor que esta, não é? Sim, mas, pá, às vezes também é a conjuntura de se há lesões ou não há lesões. Sim, sim, claro. Mas o que é que falta ao Pote para dar o salto? Na seleção? Ou o salto de clube? Que é o facto de não ter uma posição específica. Sim, não ajuda. Mas na primeira época... Além da concorrência, que é forte, obviamente. Nem sequer estava a ir a essa parte. Mas compararam-no muito ao Bruno Fernandes, naquela primeira época que ele faz no Sporting. Sim, eu acho, por acaso, que o Pote é um bom jogador para ter-se em torneios curtos. Onde, às vezes, precisa de um gajo sair do banco e te dê ali um rasgo, um remate, qualquer coisa. Mas, portanto, acho que o Trincão, neste momento, tem mais hipóteses dito do que o Pote. Ah, claro, claro. Acho que o Pedro Neto está lesionado. Pode ir ao Trincão para jogar da direita para dentro. Sim, o Trincão para entrar ali aos 82 contra a Geórgia, não é? Sim, não é que vá ter muitos minutos, mas acho que pode ir ao Euro, sim. Caso vocês já viram, agora estava-me a lembrar disso, já viram o documentário do City no Netflix? Já. Já vi dois episódios. Pai, é da bom, pá. Já vi dois episódios. Estava a pensar nisso porque estava a pensar naqueles jogadores que ganham o final da Champions, tipo o Scott Carson. Ah, sim, sim. O guarda-reiros do City. E o Cole Palmer, que aparece. Como é que eles ficam... Cole Palmer agora vira o golo do Chelsea. Viu. Ridículo. Como é que será que os jogadores que não... Se tu és um jogador, pá, que jogou... Porque jogou zero jogos. Sim. Porque eu estava a ver que o Calvin Phillips ganhou a Champions, eles foram todos para a Ibiza, quando ganharam, e o Phillips foi também. E eu pergunto-me sempre se um jogador que nunca joga... Como é que tu descentes, não é? Se estás lá em Ibiza, estás abraçado e tipo, ganhamos! Eu acho que há níveis, ou seja, o Scott Carson já sabe. Sim. Agora, quem tem expectativas de e não é utilizado, deve ficar meio... Não, mas se os outros ficam um bocado... Se é tudo uma equipa, ou se está lá o Calvin Phillips e de repente está tipo, ganhamos! E o Grealish está tipo... Quando estás nos copos, acho que esqueces um bocado. Sim, sim. Até pota lá os treinos. Em vários momentos pensas isso. Pota lá o Remy Galhardo contigo, não é? Ou seja, no fundo foram eles que ganharam, eu só estou aqui. Sim. Eu gostava de saber se dentro do balneário, dentro de uma equipa de 23, como é que funciona, porque a ideia é que passa, de todos os treinadores, é que todos contam. E eu imagino que sim. Repara, eu não duvido que sejam importantes porque fazem bom balneário. Agora, não foste que tu ganhaste o título, não é? Sim, claro. Mas às vezes isso é mais importante. Pode ser importante, mas... O mais importante? Tenho dúvidas. Não, não é o mais importante, mas pode ser esse cara mais importante do que um gajo que entra muito pouco. Um bom gajo para o balneário. Sim. E por isso é que eu acho que ainda podia ser jogador de futebol. Porque eu acho que eu dava um bom balneário. Quem é que te ia buscar? Imagina que era tão... Mas quem? Mandavas umas andotas? Epá, não era... Não era, mandava umas andotas. Isto é desrespeito. Desrespeito pela sua profissão. Mas se calhar tinha que mandar, porque são várias nacionalidades e tinha que o humor mais... Que a gente percebesse. Agora... One Portuguese, one Spanish. One Spanish, não. O Balazí. Lembras-te? Sim. Agora estás jogando o Brasileirão. Meteram na tradução o Nené, que é um brasileiro, que eu joguei no PSG, a fazer a tradução para o Balazí de brasileiro. Português. Giro. Era o Vasco, neste balneário. Sim, sim. Mas isto para dizer o quê? Que nota é contável? Desculpa. Não tenho nenhuma nota agora assim de bolso, mas se quiseres posso pensar numa em casa e trago aqui o Millerian, que ia fazer rir tanto o Tony Martínez... Acho que ele tinha que ir à casa. Como o Ivan Reimer. Não, mas imagina, se eles são... Agora o Porto dizia assim... O Mr. Sérgio Conceição dizia assim, Vasco, agora fazes tudo isso. Não, não, eu não tinha que pedir. Eu não tinha que pedir. Ah, ok. O que acontecia era, o Porto vinha aqui a ouvir o podcast. Bem, pá, olhava para o balneário, está tudo a chorar, mas tudo deprimido. Precisamos aqui de um bom gajo para... Para quê? Não, mas... Para animar-te. Eu, por acaso, acho que tu eras encostado por excesso de boa disposição. Eu também acho que sim, pá. O que é eu? Excesso de boa disposição. Mas o que é? Cara de perder. Vem a cara de perder. Se perdessemos... E dás ali um 5 ou 2 na parede. Pá, porra, pá. A chegar aqui com os dedos todos negros. Sim, sim, sim. Fomos roubados, mister. Mas pronto. E o Sérgio, neste nem fomos, pá. E tu, não. Fomos, fomos. Fomos tu e tu viste. Não, pois não. Eu acho mal. Mas isto para dizer o quê? Que pode haver uma esperança minha ainda de ser jogador de futebol profissional para o balneário. O que é que vocês acham? Acho que é possível ou não? Totalmente ou não. Porque tens a baliza, se fosse possível. Pá, eu partilho essa esperança contigo porque eu tive com pouco para fazer esta última semana e estava com muita tosse. Portanto, estava com dificuldade de adormecer. E depois de ver o documentário do City, o que eu fiz para adormecer, que é um clássico de puto, não é? Que é, chegava à cama, cheio de tosse, e para me abstrair daquela merda, o que eu pensava era se eu fizesse parte do plantel do City. Como é que era? Como é que era, tipo... E como é que era? Era... Esquecer. Ok, ok. Com esta fiquei doente já. Com esta a terça. Não, mas era... Como é que tu serias enquanto jogador, não é? Qual é que era o teu papel ali? Eu imaginei, tipo, o Guardiola, ali, uma parte do documentário em que dá-lhe o 11 para a final da Champions. Sim. E o que eu gosto muito é das alcunhas, não é? Ah, sim, sim, sim. Não é um Ederson, é Edson. Sim, sim, sim. Roberto Dicke. Bernie. 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 Grini. Bernadette. E qual é que é? E depois vi o Kyle Walker a fazer aquela... Tipo, aquele bom discurso. E imagino sempre como é que um gajo... Tipo... Como é que tu discursavas ali naquele balneário? Ai, eu não... Eu dizia... A primeira coisa que eu dizia é que eu não bato penaltis. Imagina, eu era este tipo de jogador. Que é penalti decisivo. Não estou... Magoem. Está ali o gajo com... Magoem. Não estás a perceber, Magoem. Não consigo andar. Está ali o puto... Está ali o puto de 16 anos, tão fresco. Está ali aquele puto de 15. O Roderick ou o Rubem Dias sempre está sem contigo. Como é que fazias? Roderick, tens toda a razão. Mas estou-me a sentir bem da mal. Tu não sinto as pernas. Olha. Sinto nada. Por acaso... Estás a brincar. O Guardiola... Tu às vezes imagina... Como é que tu serias? E um gajo imagina como é que seria treinador ou como é que seria jogador. E o Guardiola está no treino e o... Quem é que foi o gajo? O Gundogan faz um golo e o Guardiola começa... Gundogan, I love you so much. I love you. We won the title because you were there. And I love... Esses comentários depois... Até onde é que vai a realidade? Onde é que começa o show? Eu imagino o Guardiola assim. Boé mesmo. Tipo, o Guardiola é mesmo daqueles que eu imagino de estar a sentir aquilo. Não, a sentir sem dúvida. Não acho que ele esteja a dizer aquela merda para estar a ser filmado. Mas nem os jogadores levavam isso a sério sem dizer que era falso, não é? Tipo, o Guardiola não está a fazer aquilo para estar a ser filmado. Nem tem idade já. Até 50 anos. Já ganhou tudo. Mas por acaso... Diz isso. Vai, vai. Não, estava a pensar que é quando eles estão a filmar o documentário eu penso sempre as câmaras estão aqui tipo, eles sabem tudo aquilo que estão a fazer ainda que obviamente não são falsos e é editado e não sei o quê. Não, não, mas se estivesse no balneário aquela conversa de balneário que se calhar condicionava-te. Claro. Eles devem estar condicionados, não é? Eu não tenho essa conversa de balneário mas eu acredito que lá num balneário de futebol deve ser é pá, olha-me esta. Sim, e aquelas cenas de balneário de futebol percebes? E se bem que aquilo fica tudo para o City. Não seriam tiradas junto à vontade. Claro. E se bem que aquilo fica tudo para o City, não é? Porque aquilo até é produzido mesmo pelo Manchester City. Agora, ainda assim se o estagiário se dá na cabeça mandar esses vídeos para fora se calhar... Eu acho que eles estão bem acondicionados mas se as câmaras se aquilo estiver bem feito está tipo Big Brother ou seja, eles vão se filmar tantas vezes tipo a tanta hora que a certa altura já... Não, mas no balneário tu vês às vezes em alguns planos está uma GoPro a piscar. Já é. Ah, aí tu sabes. Não se está propriamente escondida. Sim. Pá, o que é bem louco de ver é... Pá, eu a ver aqueles documentários de futebol estes aqui são um puto de 10 anos. Vai sair um da final do Euro. Aí é lindo. Inglaterra e Itália. Pá, porque tu imaginas-te lá eu estou a ver ao intervalo e vês tipo para mim uma interação entre para mim estar a ver o balneário do City como o observador porque eles não sabem que nós estamos a ver, não é? Tipo, ou seja eu sinto que estou tipo com a cabecita lá e tal o Ruben Dias a dizer ao Williams tipo Jacky pá, mete-me ali na dí mete-me ali e eu fico caraca tipo, estás a ver-me a entrar devia ser eu e há devia-se qualquer um de nós fica a achar tipo como mais se não fossem os joelhos em sonhos se não fossem a doença se não fossem a doença estava lá, pá Bom, chegamos então aqui ao nosso compromisso publicitário em que mais uma semana mais uma vez o divertido jogo não é bem desta vez não é o teste ao burro quer dizer de certa forma não, não isso é tu que és o cavalo lusitano mas é o teste à mula à nossa mulinha importante dizer que cansámos de bater que pá, espero que sim não é? o burro sofre importante dizer que o vencedor o vencedor da camisola há duas semanas não foi? que nós no episódio passado por equívoco meu eu assumo as responsabilidades totais totais esqueci de dizer o nome mas entretanto já foi comunicado que é como é que se chama? é o Tomás Teixeira o Tomás Teixeira foi o grande vencedor um aplauso para o Tomás foi o grande vencedor e esta semana temos mais uma camisola para presentear os nossos ouvintes e desta vez será uma camisola do Portimonense do Portimonense em que o desafio será na sequência do documentário do City e dos discursos além da final da Champions quem escrever o melhor comentário que o discurso de Tomás da Cunha antes imaginemos que Tomás da Cunha é um jogador claro que ia ser um jogador que ia usar uma esculação por exemplo ou treinador entre linhas porque é que sou jogador não treinador? porque é essa questão? porque é jogador ou não? agora não vamos estar a inventar e é um jogador e está no banco jogador e é capitão e que fica no banco subcapitão é o Scott Carson só que sem ser guarda-redes escreverem um e nós que já também podemos ser colegas de equipa a nós se quiserem referenciar no discurso isto era uma equipa mais do que campeã mundial campeã mundial como é que Tomás da Cunha faria esse discurso e agora vamos sim com o nosso cavalo lusitano fazer o teste à nossa molinha agora vamos voar até Marsella 18 de março de 2010 última vez que o Benfica visitou esta cidade francesa gaulesa para quem preferir vitória por 2-1 3-2 na eliminatória é um 11 do Benfica que eu vou pedir ao Tiago Almeida que é muito próximo do 11 base portanto não é assim tão difícil 2009-2010 vá doutor guarda-redes que se calhar não chegavas lá que é o Júlio César mas não é o bom não é o bom é o outro Júlio César ok não foi empreendedor não foi o imperador é o guarda-redes brasileiro que jogou no Benfica pronto podes ir para a defesa defesa equipa de Jorge Jesus já agora epá sim eu acho que vou entregar a lateral esquerda a Fábio Contrão exatamente vou entregar o eixo central a Garay e Luizão não Garay mais tarde David Luiz e Luizão já falhaste para o que podes conseguir David Luiz e Luizão epá depois meio campo eu acho lateral direito que é um clássico epá eu não sei se lateral direito jogou no Porto ah o Maxi Maxi Pereira meio campo é capaz de ter sido Javi Garcia Ramires sim há aqui um que não é o Aymar pode estar esta é um português Javi Garcia Ramires um português um português no meio campo também jogou no Sporting Javi Garcia Ramires Carlos Martins é isso é claro Di Maria exatamente Oscar Tacuara Cardoso exato falta outro argentino que não é o Aymar exatamente portanto falhaste por um que foi o Garay que não jogou não estava no Benfica já agora o marcador de golo posso te dar a vinar qual é que ficou o jogo 2-1 para o Benfica 2-1 para o Benfica golo que desempatou acho muito complicado golo que desempatou aos 90 minutos aos 90 digamos que não fez muita história aos 90 minutos balboa não um brasileiro esse não é brasileiro mas entrou entrou minuto 86 marcou aos 90 brasileiro do Benfica um brasileiro se made random o balboa era o que? era argentino balboa é da Guiné Equatorial é bem achei que não estava a esperar brasileiro do Benfica não vou lá o Alan Kardec o Alan Kardec o Alan Kardec eu disse não fez assim muita história mas tem este golo sim 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 para dar a passagem e quem é que marcou o outro? o Lúcio Gonzales jogava no Marsella quem é que marcou o outro? o outro golo foi marcado por Maxi Pereira ao mínimo de 75 eu disse Maxi Rodrigues não disse? não disseste Maxi Pereira se é bom olhar pronto mas o Tiago Almeida falhou por um Cristiano Rodrigues falhou por um e falhar por um é muito chato na Solverde.pt não tem problema não tem problema se falhares a tua aposta múltipla por uma a Solverde.pt dá-te uma freebet no mesmo valor para tentares novamente para além disso se te registares na Solverde.pt com o código jogo ganham 30 euros em freebets sabe mais sobre a oferta do registro no link do comentário afixado termina Maxi voltamos ao episódio diversão com moderação é isso mesmo desculpa estava distraído na minha fala queria só que complementasses obrigado voltamos ao episódio Ganda City mas também gostei Ganda Rubandias Ganda Bernardo se bem que eu já estou um bocado farto das vitórias do City mas eu também gosto de um underdog pois está quer dizer Arsenal parece que não tem estofo o City não precisa ganhar os outros perdem sozinhos o Liverpool pronto eu percebo tem uma equipa o Liverpool tem uma equipa que eu acho que não é muito competitiva a comparar com o Arsenal tem várias lesões tem muita gente nova nova jovem sim mas é isso este plantel não parece ter a veia de campeão por exemplo o Salah já está em quebra pois já não é tão decisivo mas o Arsenal o Arsenal não se percebe quer dizer percebe-se mas deviam ter se bem que aquele ataque para mim o Avertz o Gabriel Jesus falta ali um nível diferente falta ali qualquer coisa é verdade o Odegaard o Odegaard meteu várias bolas boas sim sim depois sacas dos mas levas dois golos assim do nada por causa do amigo meu estava-me a dizer ontem a dizer que parte dele quer que o City ganhe quase para provar que aqueles gajos não têm estofo eu estava a dizer está bem mas o Arsenal tem simpatia mas de facto se recebes o Aston Villa em casa que é uma grande equipa e levas dois gajos até ganhar depois do ano passado teres também dado de bandeja ao City não mereces eu acho que acontece o mesmo com o United repara a referência do United é o Rashford a referência do Arsenal é o Saka vá lá são bons jogadores são são craques mundiais que marcam uma equipa e uma geração não são o Saka é um bom jogador é isso mas o coletivo dava é o que? é o Henry o Saka? mas o coletivo dava percebes? dava mas repara o City já teve vários mentes apetados olha Newcastle fora entrou o Dabruin mete um passo ridículo e marca um golo ridículo contra o United em casa pois precisa o City United o Foden marca um golaço de fora da área sempre tem esses gênios quando a equipa está apertada aparece ali um supercarco que te agarra o Arsenal não tem isso não tem? sim sim ou o United o que? querem ser campeão? é no problema não estou a dizer que o problema é o Rashford mas quando o líder de uma equipa é o Rashford pá está aí qualquer coisa errada e o Rashford nesta forma física sim e o Rashford que já foi apanhado nos copos e chega atrasado e marca um golo a cada 10 jogos é muito estranho essa postura do Rashford porque o Rashford era adorado e amado pelos adeptos até do City não e ele é boa pessoa fez aquelas ações na pandemia de alimentação para os miúdos e não sei o que não está em causa atenção são bons jogadores mas falta ali qualquer coisa pá mas é estranho depois eu não imaginava desplicente eu acho que ele está-se a deixar um bocadinho levar por um insucesso e pela frustração de não conseguir ter resultados não é? o Rodri é impressionante é impressionante fechei o golo do Rodri agora é quando desculpa não estou a falar do documentário outra vez mas foi a única maneira ah da final da Champions foi mesmo dos gajos que mais mereceu marcar aquele golo é impressionante muito bom o gajo é impressionante eles tiveram uma discussão ali que eu até gostava que nós téssemos aqui que era do documentário falaram de uma discussão de balneária do City de quem é que vocês preferiam lutar um hipopótamo ou um crocodilo pá e o Rodri era o único gajo que dizia que preferia o crocodilo prefiro o hipopótamo prefiro o hipopótamo pá o crocodilo desfaz-se logo ah não 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 o Rodri dizia que o crocodilo era mais ferido era o único que dizia isto pá para já isto pode não ser científico mas o crocodilo é assim mais rápido não tens tempo pá mas eu acho que o hipopótamo é mais pesadão estás-me a dizer que isto não é científico isto não mas estás a perceber os hipopótamos são muito rápidos o crocodilo é muito mais fácil do que o crocodilo claro muito mais desculpa eu disse que isto não era científico o que tu vais estar a dizer é se calhar era tu eu disse que isto não era científico eu não posso ter o produtor de camisinha de verão a dizer o crocodilo é muito mais fácil desculpa interromper-se mas não podes estar com o camisinha de verão o hipopótamo também é enorme é mau ok 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 deixa-me só dizer uma coisa é pacífico ok ok deixa-me só dizer uma coisa o crocodilo é muito mais apático mas deixa-me só dizer isto que é para já quem mata mais pessoas vocês sabem quem é que mata mais o animal que mata mais pessoas em safári é o iokeres o iokeres não sei por acaso é o hipopótamo ah é ok é o animal que mata pelo menos mas viste o tiktok até ao fim? não mas já me disseram esta informação porque eu dou-me com pessoas cultas atenção ok ok mas por acaso verifica lá mas o hipopótamo tem mal sangue o hipopótamo tem mal sangue eu até já li num tiktok lá nas legendas que eu acho que o hipopótamo é o único animal que é mesmo calma é má pessoa tipo é mau é má pessoa o hipopótamo é a única pessoa que é má pois mas estás a ver os animais que mais matam humanos em África ou não? isto aqui tem um problema não sei o que é que diz na África porque repara o hipopótamo tem um suposto ar fofinho e depois é má pessoa é pá eu digo-te uma cena eu eu dava cabo dos dois mas isto também sou eu ok é certo então você escolheu o crocodilo todos é isso? eu escolhi enfrentar um crocodilo é encampar a cena é ou seja fazeis aquela desbarcação encampar desculpa isto é para fugir do bicho ou para matar o bicho? é para não morreres do bicho não morreres ah para fugires ah para fugires é o crocodilo não é para é para 3, 2, 1 hell in a cell mora mas o que é? tens de fazer um cover para ganhar pá não tens de estar ali eu por acaso acho que o crocodilo é capaz de ser mais fácil de não vencer talvez prendes ali a boca não e passas por cima metes-te em cima do gajo como é que é? assim com os pés não metes-te em cima do gajo ok pronto vou-vos dar razão já estamos aqui a estragados depois de ver tem tantos desenhos animados para mim o crocodilo é mete-se um pé tipo pita-pé ok ok mas pronto chegámos à conclusão que o Tiago Meios esteve desocupado desocupado mas por acaso dá boé de agosto quando tu vês aqueles vídeos de turistas em África a quererem fotografar leões aqui ah sim e de repente o leão começa louco a querer matá-los a todos e tu a só vês pronto e tu dizes isso dá-te gozo pessoal dá-me gozo que tipo não comentas aí pá ah percebo mas tu já enfrentaste uma cobra neste podcast duas duas? foram duas ah ok eu também sou a cobra muito bem o que era a cobra então? era a cobra do desculpa estava-me falando do vasto ah pois foi a cobra mesmo cobra real estamos a chamar a cobra ah ok nós é que éramos as cobras está bem pois quero ter amigos claro imagina mas Samuel Soares na baliza do Benfica Samuel Soares na baliza do Benfica votação arriscadíssima de Roger Schmidt caso é muito giro porque a única coisa que eu tenho a dizer sobre Samuel Soares na baliza do Benfica é repetir o que tu disseste que é tu disseste Samuel Soares na baliza do Benfica e eu Samuel Soares na baliza do Benfica uma guarda-redes não é mentira já viste aquele vídeo daquele puto qual é que é o momento mais feliz da época foi que o Samuel Soares ganhara a titularidade já viste? vou interagir ou agora um puto que foi entrevistado na Sport TV acho que foi na Sport TV ah já sei qual é o vídeo já sei qual é o vídeo ganha a titularidade mas boa cara do humor do gajo sim teve graça porque o comentador até para quem não viu o vídeo vê lá se encontra as fatos desculpa lá mete o Twitter porque o comentador perguntou-lhe assim então qual é que foi o momento melhor da época do Benfica ou o que é que foi? já sei o que estás a falar e o gajo responde Samuel Soares na baliza mas o Smith foi mesmo 8 ou 80 mas o comentador até foi meio filho da mãe porque o comentador faz tipo vá anda lá vá lá mas eles também devem apanhar muita coisa a gozar mete lá isto foi a gozar isto foi a gozar nota-se na cara dele que ele está a ser irónico Samuel não vai aparecer mas escolhe por vídeos lá em cima isso não vai aparecer não deve aparecer não vai aparecer pronto olha mas um grande abraço para o rapaz não é? sim sim não é um abraço para o pótamo e para o crocodilo não estou a ouvir neste momento não mas o Smith é 8 ou 80 agora de repente sacou de um 11 completamente alternativo e é provar que tem bons jogadores no fundo e o doutor Cox fez um gol? pois foi sem fichar sem fichar mas percebes percebes sem fichar mas depois saiu aplaudido e também não respondeu percebes porquê? não mas percebes porque ele não está feliz não é? ou seja tu fazes umas declarações que são mal recebidas eu não estou a dizer que ele tem razão ah ok só estou a dizer eu percebo que o gajo está assim frustrado se calhar quer ir embora querias que ele fizesse o quê? não queria que fosse rendição queria que ele fizesse um bocadinho a rendição do género de pá desculpa assim ficava bem assim ficava bem nossa senhora toma acho que era isso que eu fazia mas ele terminou agora o ramadão ele não se sombrou exato mas o Benfica pronto venceu mais tu ainda te sentes preocupado com a proximidade do Benfica? é pá voltamos aqui um bocadinho à esquizofrenia do Sporting que é estávamos a falar ali num num grupo do Sporting e havia um amigo meu a dizer até me sinto mal a estar a dizer isto dizia ele mas eu acho que é impossível não sermos campeões estava ele a dizer e tu a gente és louco para e havia uns quantos a dizer é pá até percebo e depois foi tipo ah calma perdes com o Famalicão ficas a 4 recebes o Vitória na sexta-feira no domingo ele está pelo terceiro lugar perdes com o Vitória e eu digo de repente e ele disse retire tudo o que eu acabei de referir já é tarde demais porque estou em pânico de repente estou em pânico estou em pânico já porque tu perdes com o Famalicão que não é impossível este episódio já será das equipas mais modernas que está na primeira liga perdes com o Famalicão evangelista bol evangelista bol perdes lá ficas ali com 4 está tudo bem vais ao Vitória aquela expulsão aquela expulsão aos 13 do Inácio estúpida irrefletida estádio a tremer escorrega e puxa assim escorrega e puxa assim aquela puxa daquela toma ficas ali a 1 e depois e depois vais ao Dragão vais ao Dragão perdes entretanto Samuel Soares marca de Maris a Balizão entretanto Samuel Soares o Soares marca de Baliza a Baliza o Porto ainda lá vai hoje sou o que vos estou a dizer matematicamente é possível ou não é? matematicamente só bater aqui três vezes na madeira também pode acontecer ganhares ao Famalicão ganhares ao Vitória ganhares ao Vitória ganhares todos os jogos até o final eu não sei se quantos jogos é que o Benfica tinha que perder pontos para o Sporting poder ser campeão no Dragão um um jogo tinha que perder três pontos no Sporting é o Famalicão faz sete de avanço eu vi hoje sete que são oito é um ganhando ao Vitória ganhamos ao Vitória ok sim seria um o Vitória vocês podem apanhar um Vitória altamente motivado porque se qualificou para a Taça de Portugal ah também pode para a final não sabemos como é que vamos apanhar o Vitória também é esse jogo esta semana espero que seja muito em baixo também é esse jogo esta semana espero que o Fóculo Porto vence ao Vitória era a única alegria que ias ter é pá ir ao Jamor com o Tiago Almeida íamos ao Jamor eu não ia contigo eu ia contigo eu não ia contigo ias para o meio dos deposso do Fóculo Porto e o Tiago Almeida para o meio dos deposso do Sporting ele vai para onde ele ele não vai ele vai para o Rissoli fica na relote eu vou lá para o meio e depois de uma doença entrou-me no número tu conheci de salvagem sim a última vez que fui ao Jamor a última vez que fui ao Jamor a Sporting Porto começámos lá nos churrascos e não sei o que copos, copos, copos brincadeiras de Jamor e nisto ei, falta meia hora para o jogo bora qual é que é a porta? ninguém sabe começámos a andar que nem loucos já assim meio embriagados e nisto estamos por nós ao pé dos gajos do Porto começamos a olhar assim em redor porque às vezes o azul e o verde confundem-se lá na televisão estamos ali a olhar e de repente até foi um gajo do Porto que disse assim o que vocês tinham aqui a fazer ah enganaste e nós realmente eu não sei ok e estávamos a ir para a porta dos super dragões pá, iam falecer bem, iamos falecer provavelmente não iamos porque eles são muito simpáticos provavelmente sim tens razão eu é que estou aqui a pensar mal mas se eu se por acaso entrasse tu sabes como é que eu sou eu se desse por mim ao pé da claque do Porto tirava a t-shirt mandava para o chão pisavas o círculo entra o menu e força Porto Porta força Porta além fala aí músicas tu ainda não fizeste aquilo que devemos ter feito foi não foi não que era cantar ah, que era cantar aquilo que prometeu mas eu não estou com grande voz hoje pá não interessa não interessa mas tem que ver qual é que foi enquanto tu vais vai a procura feelings de Liga Europa bem ficas que vão ganhar já me está a irritar só te perguntei está-me a irritar porquê? porque há esta mania às vezes do já me está a irritar é a frase que tu mais diz neste podcast eu só fiz uma questão eu só fiz uma questão questão jornalística não está a irritar mas olha Liverpool vou 3 vou dizer assim há esta coisa às vezes de eu admito eu não sou muito patriota com o Benfica e Porto na Europa não não tu és? epá não também não quer dizer tragam aí o cartaz de boa pessoa para o Vasco faz favor tomás tens aí o coiso de boa pessoa dá lá não por exemplo agora o Benfica o Benfica neste momento imagina se eu tivesse em segundo lugar e o Sporting tivesse se fosse a equipa que eu não estou a concorrer com ninguém no campeonato tu queres que o Benfica ganhe a Liga Europa? se o Braga tivesse tu queres que o Benfica ganhe a Liga Europa? epá não me chateia muito não me chateia chateia-te não estou a coxar não me chateia mesmo ficou-me lindrado com a plaquinha olha tal o homem que diz que lutar com o Crocodile o Vasco o Vasco super boa pessoa quer que o Benfica ganhe ele até faz ele vai ao Benfica ele quer que o Benfica ganhe eu faço uma simultaneidade não sei se já disseste é isso e o Supertás Europeia também e o Supertás Europeia também claro sim sim mas não é sonso ele quer mesmo que o Benfica ganhe pronto eu não quero o Benfica ganhe a Liga Europa e nem o Porto com o cox foi a pedir desculpa sim não quero todo e há esta mania dos Sportingistas às vezes e da malta do Porto e do Benfica é de todos os clubes que é quando chegou ali a altura do Benfica estar ali meio nos oitavos da Liga Europa havia aquele discurso de epá é bom que eles passem para se cansarem ah sim eu quero aqueles que não não que percam percam sempre teres jogo semana a semana ou dois jogos por semana faz diferença mas está visto em vários exemplos do futebol certo o Leverkusen mas aí é um caso específico que já são campeões mas eu acho mesmo que alimenta tu ganhas jogos mental super ao físico mental super ao físico obviamente chegas ao final da época eu entendo a concordar mas se tiveres lesões jogadores importantes e etc óbvio mata-te logo um bocado das hipóteses mas agora de repente o quê? imagina que o Efica chega à final da Liga Europa imagina vamos rezar para que não chegam à final da Liga Europa epá e ganham ganham daquelas daquelas que o Efica vai ganhar na final não preferem já que eles fiquem pelo caminho não preferem já que eles fiquem pelo caminho nos oitavos por que estamos aqui a fingir a brincar às Ligas Europas percam pá percam por mil e zero percebo o que estás a dizer do lado mental super ao físico mas teres mais quatro jogos faz diferença claro que faz aumenta a probabilidade de ganhar na Liga Europa e se queres ver me magoar perder na final custa mais ou não não quero que eles percam na final porque vão à final e sabes quem é que não vai à final é verdade por que é que eles vão à final mas olha a Atlanta está fortíssima mas atenção epá eu não sou tão iluminado não é? pelo bem sim como eu pelo bem mas isto é o Vasco dizer tu queres que ganhem não foi isso que eu disse eu estava aqui a pensar a única razão pela qual eu poderia não querer que o Sporting fica a instituição é o ranking adeptos dos jogadores não possam desfrutar de levar a vencida à Liga Europa a mercida a mercida a Liga Europa é em Dublin em Dublin não em Dublin Dublin grande cidade sim 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 da Irlanda onde o Fóculo Porto venceu o Braga também com o gol de radar no Fóculo Pós é uma cidade de copos que as pessoas depois teriam feliz neste momento o nosso portador levantou-se para o TAC para o TAC sabe o que o nosso portador se levantou? porque o Porto venceu o Braga em Dublin Braga que na meia final dessa Liga Europa iluminou o Benfica meu padrasto o maior lampião que tu podes conhecer à face da terra não é Benfica há a diferença ok ok e tá eu convido Vat para vir à minha casa podes vir aqui Vat não sei se este estilo de verão vamos só dizer eu convido eu convido este nosso grande amigo para vir à minha casa ver o Benfica pá e gol de custódio chega só aqui chega só aqui calma gol de custódio gol de custódio pá Benfica perde eu estou a ter um ataque de riso estou a ter um ataque de riso em silêncio com as mãos nos olhos pá mas a chorar as lágrimas a saírem pelas mãos pá padrasto Tiago Baza pá morto por dentro e eu no meio disto eu estou a olhar para o ar assim a festejar e padrasto Tiago entra e disse ironicamente podes festejar podes festejar tu foste malcriadão em casa de outras pessoas é convidado e faz essas coisas falta de respeito eu vou-te dizer nós estávamos imagina eu disse ao meu tio ah vou convidar aqui um amigo meu que não liga muito a futebol também para viver aqui a meia final e o meu tio do género pá ah o que não liga a futebol é o Vat é o Vat ok convidas mas é para ficarmos todos em silêncio não há cá merdas cruzamento do Guviana canto ali da esquerda golo de custódia de cabeça mas isso foi a primeira mão eu acho que foi a segunda foi a segunda pá golo eu e Vat ficamos assim meu padrasto levanta-se de louco para ir fumar Vat quando o meu padrasto começa assim pá e o meu padrasto é internacional e está Vat assim a agradecer aos deuses nunca mais falou com ele pá sim desde então nunca mais te falaram mas fica-lhe muito mal não mas a conclusão da época do Benfica é que ele descobriu o Onze muito tarde e agora ainda descobriu mais tarde que afinal dava para meter o Carreiras afinal dava para meter o Tomás Arugio e Morato Tomás Arugio não foi jogando afinal dava para usar se calhar um Rollizer um bocadinho mais cedo sim mas depois o Benfica teve numa fase também tanta má sorte que após que se tivesse metido ou seja corretar foi tudo mal também está a ver não sei eu acho que muito difícil essa relação dar a volta pois é não o Roger Smith sai pá está muito desgastado não sei eu aposto em José Mourinho o Mourinho está desertinho não sei o Mourinho está desertinho desertinho para ir para lá eu acho que podemos ter três novos treinadores nos três grandes é verdade olha isso entusiasmo é gente não no sentido de acho que é um vai ser fresco por acaso disse qualquer coisa como já vamos pensar no mercado seguinte algo deste género eu acho que eu acho que foi de propósito eu acho que é Mourinho eu acho que o Mourinho está desertinho tem o Abel para o Sporting já falámos sobre isso é pá eu não queria nada com o Abel não o Abel não vem para o Sporting não acho que não então já começou agora a época lá eu ainda sou estúpido eu ainda sou estúpido que acredita que o Xabel Lousa para o Sporting eu não digo isto porque eu acho que o Rubano Mourinho ainda fica achas? acho eu acho que ele só ele sai pela certa ele sai para um bom clube se os bons clubes estão todos ocupados ele não vai para um digo eu o Liverpool está livre certo está livre se eles vão escolher outra pessoa sim mas então dizer se esses clubes escolherem outros treinadores ele não vai sair para sim para o Leeds para o Newcastle para ir para um mas olha que o Newcastle era o Newcastle até não é como o outro mas para ir ali para um era bom pá tem dinheiro para gastar para um Nottingham ou assim ele não ia isso não isso é armaziar baixo sim o Porto Newcastle para cima ou pode ir para o Porto se achas que o Vila Lisboa já era o Sérgio sai não é? eu acho que o Sérgio sai de qualquer maneira mas acho que ele está muito a desgastar mas já Bialonso foi o melhor momento da semana e do ano claramente pois foi campeão invasão de relevado mas eu achei a invasão um bocado o árbitro acabou jogando não é? acabou tipo 87 mas é pá o jogo que está assim que quiser claro eu sei pá eu percebo acaba lá com isso mas pá não sei eu não percebi isto estava planeado ou não? estava planeado milhares de pessoas e pá os jogadores não conseguem sair pareceu-me pensado mas espontâneo ok não é nada que não se antecipasse claro mas vê-se no 4-0 eles já estão a entrar e os jogadores é que estão a dizer não ainda não ainda não não acabou e o árbitro acabou acabou não mas o Xavi Alonso é aquela pessoa que parece que faz tudo bem é parece que faz tudo bem desde o momento da sua concepção porque o homem é belíssimo sim é um homem lindo de si mesmo sim e é isso olha gostei muito de ver o Lever carreira imaculada não é? Xavi Alonso teve grandes equipas nunca saiu mal do lado nenhum Mundial Euro teve grandes treinadores ganhou tudo ganhou tudo vai acabar de treinar o Real Madrid é que ele ganhou mesmo tudo ganhou o Mundial ganhou o Euro faz passos longos faz passos longos faz passos longos a Champions pelos dois e o Grimal e o Grimal é que o gajo faz o mainstream do Real Madrid e depois ainda está no Liverpool de paixão tem o Bayern tem o Bayern é todo da Real Sociedad é todo basco não e falou do primeiro título da Real Sociedad se lembra muito bem inteligência inteligência e carisma e pronto Grimaldo que fez a sua escolha foi um erro e pô fez a sua escolha e vamos para as apostas vamos para as apostas na sequência disto vamos para as apostas o que é que é o primeiro? eu devo ser o último sou eu faz da Cunha bom não sei se vai acontecer o mesmo neste jogo em Famalicão que já terá acontecido mas não sei se vocês viram que o Trincão tinha umas caneleiras com fotografias do Pedro Gonçalves não vi não vi não viste? não vi ou seja há ali um lance em que ele tem a meia baixo ou baixa à meia não sei e vê-se uma fotografia do Pedro Gonçalves nas caneleiras de Trincão e eu acho que Trincão esqueceu-se das caneleiras em Lisboa olha pode ter sido e portanto teve que usar ali uma fotografia de Pedro Gonçalves portanto na semana passada Dybala campeão do mundo Trincão pode bom bom é isso bom bom níveis a minha aposta tem aqui que ver com o nosso amigo Sérgio Conceição que esta semana para quem não viu depois do do Futebol Clube do Porto ceder dois pontos ao Famalicão veio dizer que veio expor a conhecida cabala que o Porto tem vindo a ser alvo e que basicamente o que acontece é que a Liga o sistema o Marcelo Rebelo de Sousa está a tentar acabar com aquela região Deus 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 o Big Bang o Big Bang está a tentar acabar com o Porto um crocodilo um crocodilo o crocodilo dandy exato está a tentar acabar com o Porto e a minha aposta é que aposto que o ano passado o Santa Clara e o Marítimo esqueceram de usar esta desculpa porque desceram de divisão e esqueceram de dizer que pá querem acabar com as inas querem acabar com as inas está à frente de toda a gente mas não se pode encaixar tipo Ronaldo percebes eles aí já têm uma a partir do momento em que tens o Ronaldo já não funciona eu percebo que estás a fazer a tentar estás a tentar também pôr os óculos mas não diz mal do meu coletivo a minha aposta também se prende com o técnico de foco do Porto Sérgio agora dizeram-me todo mas podes ler podes ler o que te mandaram dizer está ali o está ali o teleponto o Francisco J. que está ali atrás sim sim ele que hoje não teve que ir a tribunal daqui há uns tempos mas agora vem obrigado Chico obrigado vocês sabem que lá está na sequência desta notícia de futebol com o Porto quatro jogadores afastados dos treinos a bola não é anti-norte neste momento neste momento quem não é o Google o Google é anti-norte neste momento Google Irlanda Irlanda sítio onde galharam a final Irlanda tens Northern Ireland e tens República da Irlanda onde é que eles escolheram? Ah pois República da Irlanda Northern Ireland nunca porquê? Norte estas coisas quando tu começas a olhar para os sinais sim sim bate certo pronto quatro jogadores afastados dos treinos já falámos sobre isto não é aqui grandes jogadores que a mim parece que bem afastados não estive lá mas não sei o que é que se passou a minha aposta é que a senhora da limpeza também já está preocupada com a sua posição no olival porque pode ser não porque esquece de limpar os adversários durante a época pode ter sido esquece de limpar o a escola vai cantar ou você pode cantar a olhar para a letra se quiseres é pá mas eu quero fazer é muito importante na minha performance queres dizer verdade vou agora cantar a música que fizeram para o nosso podcast jogo pelo jogo com base pessoas muito criativas na minha música favorita que é é dia de jogo de esportem com o Portugal e portanto vou passar a cantar eu que tenho uma excelente métrica de isto vai aguentar se não tomá a segura queres que eu segure quero partir que ias cuspir para o seu exercita exercita como é é dia ok és o pelo jogo toda a gente sabe que é bom ver melhor é com o café o Tiago como é que é o Tomás a apoiar o Tiago a reclamar o Vasco vai cantar como um bebê pá a performance pode melhorar mas estás para bem mesmo mas estão muito doentes e quem escreveu eu prometo que a performance foi Randomly Set Randomly Set um grande abraço para Randomly Set eu sei que a minha performance não foi boa como costuma ser quando canto o jogo pelo jogo pois já está na cabeça essa agora eu prometo que vou ficar melhor de saúde e vais cantar e vou principiar o próximo episódio com uma performance digna de Eurovisão posso trazer outra música de Sporting para tu cantares? não digna de Eurovisão estou a brincar podes mas tem que ser deste estilo claro folclórica brincadeira e há a sida como esta cheia de palavrões e cheia de coisas más é isso mesmo vamos embora para a semana cá estamos outra vez respondam aí nos comentários tipo ao pótamo ao crocodilo porque eu vou ficar interessadíssimo nesta luta tipo com quem é que preferiam lutar interessadíssimo nesta luta é isso esta semana há muito futebol para a semana estamos cá com o melhor seu um abraço um abraço a todos um abraço um abraço a todos Legenda Adriana Zanotto